Olá pessoal, tudo bom? E aí como é que vocês estão? Sempre treinando, sempre buscando, mais e mais. Vocês podem procurar outras fontes, sem problema nenhum. Procure na internet fontes confiáveis, pessoas que tenham capacidade e habilidade comprovada. Cuidado com sinais. Algumas pessoas que é proibida, não existe a invenção de sinal. O sinal foi inventado, mas hoje tem que ser comprovadamente feito de forma científica, não é? De qualquer jeito. Então, procure fontes confiáveis e prossiga no seu estudo de livros. Hoje trouxemos para vocês sentimentos, sentimentos, como você vai conversar sobre sentimentos. O sentimento, só para iniciar, vocês vão sempre trazer para o seu corpo, que é você sentindo. É uma coisa mais pessoal. Então, por isso que o sinal de sentimento, geralmente, é no corpo. É no próprio corpo. O espaço é o corpo. Ok? Vamos lá? O primeiro sinal é de sentimento. Depois, amor. Ódio. 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 E chateado. Eu estou chateado. Hoje eu estou chateado. Chateado. E triste. Triste é... Alegre. Alegre tem esse sinal. Tem alegre. Tem alegre 2, que é pulando de alegria. Esses dois sinais. Tem de alegre. Então, só para a gente revisar. De novo, sentimentos. Amor. Ódio. Ódio. E chateado. Triste. Alegre. Ok? Treine bastante e prossegue estudando. Agora vamos. Para que o nosso amigo surdo entenda a nossa aula no final, eu vou fazer o sentimento da teologia. Sentimentos. 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 Ódio. Chateado. Triste Alegre Também, né? Então pessoal, treine bastante Mais uma aula de Libras Mais uns sinais aí para você estar decorando Aprendendo e melhorando A sua comunicação com o seu amigo Então Continue firme Nos acompanhe aí no canal Se inscreva Dá um like Indica para o seu colega E o importante é você Você mesmo saber Libras Para aumentar essa comunicação Entre ouvinte e surdo Então Até a próxima pessoal Tchau